Do céu lhes deixes o pão, que lhe conteste o salão, oremos. Deus que neste admirável sacramento, nos deixaste o memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia e a redentura. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, você que está de joelho, permanece de joelhos, você que está em pé, permanece em pé, para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Se não aplaude agora, aplaude logo a seguir a bênção. O que você está em pé, permanece em pé, permanece em pé, permanece em pé. O que você está em pé, permanece em pé, permanece em pé. 您 temumentos em pé, permanece em pé. O que é dafür que nós temos alla barra? Vamos lá, vamos lá.